...parecer sobre posições de apreciação do plenário. Projeto de lei complementar 71 de 2017, primeiro turno. Altera a lei complementar 138 de 28 do quadro de 2016, que dispõe sobre a licença para tratamento de saúde dos servidores atingidos pela decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 4.826 da Outros Providências. Autor, governador Fernando Amato Pimentel, ao relator, deputado Agostinho Patrúcio Filho, e o relator está em condições de admitir seu parecer. Em condições, senhor presidente. Em V. Exª, a palavra. Suspenda a apresentação por um minuto. Reabreço os trabalhos. Concedo a palavra ao relator, deputado Agostinho Patrúcio Filho. De autoria do governador do Estado, o projeto de lei em epígrafo altera a lei complementar número 138 de 28 de abril de 2016, que dispõe sobre a licença para tratamento de saúde dos servidores atingidos pela decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 4.876 e da Outras Providências. Publicada no Diário Legislativo, em 5 de 10 de 2017, a proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública, de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A Comissão de Constituição e Justiça omitiu parecer pela juridicidade, legalidade e constitucionalidade do projeto. Compete a esta comissão pronunciar-se quanto ao mérito da proposição. Essa proposição visa alterar o CAPT e os parágrafos 2º e 4º do artigo 1º da Lei Complementar nº 138, de 28 de abril de 2016, a qual dispõe sobre a licença para tratamento de saúde dos servidores atingidos pela decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento de ação direta de inconstitucionalidade. A intenção é alterar o prazo máximo de licença para o tratamento de saúde dessa categoria de servidores para 31 de dezembro de 2019. É bastante razoável, diante disso, que o prazo máximo da licença para tratamento de saúde seja estendido até 31 de dezembro de 2019, pois trata-se de conferir mais robustez a direito já assegurado em lei, a qual possui base jurídica consistente. Ademais, é necessário observar que as pessoas que tiverem a sua licença de saúde restabelecida, nos termos da lei complementar em referência, não necessariamente tiveram o seu estado de saúde igualmente reestabelecido. A proposta, ora em discussão, atende sobremaneira à questão de justiça social e zela pela dignidade do ser humano. Quanto aos aspectos da ordem financeira que envolvem o projeto de lei, caberá à comissão competente proceder os estudos necessários. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei complementar nº 71, barra 2017. É o nosso relatório, senhor presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não haveria quem queira discuti-lo. Incessa a discussão e votação. Os senhores deputados... Ô, presidente, calma. Fala de votação. Quero encaminhar a votação. Para encaminhar a votação, deputado Sargento Rodrigues. É porque a V. Exª esqueceu, em certa discussão, em votação, a V. Exª esqueceu. Eu estava esperando. Presidente, queria apenas consignar... Não, nós não vamos ficar agarrados. Cinco minutos. É um pigarro. Desculpa. Foi um pigarro, um pigarro. E eu entendi outra coisa, que nós íamos ficar agarrados aqui. Ruído na comunicação. Comunicação é algo... A gente tem que tomar muito cuidado. Presidente, eu não poderia deixar aqui de fazer, em nome do Bloco Verdade e Coerência, uma manifestação. Hoje a comissão só pôde abrir para votar esse projeto de lei, complementar 71, muito importante, especialmente aos designados da área de educação, com a presença de um deputado da oposição. Mesmo sendo monitorado a Comissão de Segurança Pública 24 horas por dia, por três assessores da base de governo, para que a gente não aba sem coro, não vote nenhum requerimento à revelia do regimento interno, que lá não acontece, porque eu sou zeloso com o regimento interno, mas nós continuamos sendo patrulhados dia e noite na Comissão de Segurança Pública. E aqui é diferente. Como deputado da oposição, eu vim para que pudesse abrir a comissão e dar cor à comissão, para que um projeto tão importante como esse pudesse ser votado. Então, nós da oposição, nós do Bloco Verdade e Coerência, estamos aqui presentes para aprovar o projeto de lei complementar, que é iniciativa do governador, mas que tem uma abrangência muito importante aos designados da educação, que nós já acompanhamos há bastante tempo aqui nesta casa. Desde o primeiro mandato, que eu acompanho aquela comissão especial presidida pela deputada Elby Brandão, da qual fui membro, e aqui eu vi as nossas mais, eu diria, sabe as palavras do professor Paulo Neves de Carvalho, que o texto frio da lei não pode sobrepor as questões sociais. E ele se referia aos designados da educação naquela época, nos idos de 1999 e 2000, não sei precisar a data da comissão especial para apreciar a situação dos designados. Era uma preocupação desde aquela época. Nosso voto é favorável. Na comissão de Constituição e Justiça, eu votei o projeto, por isso que até, de forma informal, brinquei aqui com o deputado Chipatruz, o relator, que seria na forma do vencido, na forma da comissão de Constituição e Justiça, da forma que foi aprovado lá, ou seja, então parecia que estava fácil de ser aqui proferido por ele, nós estávamos lá quando o projeto foi votado. Eu acredito ainda, presidente, que nós faremos uma emenda em plenário, e eu peço aqui ao nosso assessor, José Alberto, que possa comunicar isso ao doutor Sabino, para que o Sabino prepare uma emenda para dilatar esse prazo, porque casos de doenças você não pode ficar estanque com uma data previamente determinada e se a doença, essa questão clínica de saúde, essa questão de saúde do designado ou da designada da educação, ela perdurará um pouco mais de tempo. Eu acredito que, do ponto de vista dos direitos fundamentais, e principalmente dos fundamentos maiores da Constituição da República, é a questão da dignidade da pessoa humana, é possível sim a gente dilatar esse prazo apresentando a emenda de plenário. O ideal seria aqui, até para que não precisasse o projeto retornar a essa comissão, e vai retornar exatamente a esta comissão, uma vez aportando o requerimento lá em plenário, ampliando esse prazo. Mas, de qualquer forma, eu queria aqui encerrar minhas palavras, dizer que o projeto, ele é bom, ele traz um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de alento aos nossos designados da educação, e em nome do Bloco Verdade e Coerência, nós estamos votando sim, assim como votamos lá na Comissão de Constituição e Justiça, eu e o deputado Bonifácio Mourão, com a presença e com o apoio também do deputado João Leite. Aqui não será diferente, e também lá no plenário não será diferente, o voto dos deputados da oposição será pela aprovação da matéria. Mas lembrando, presidente, lembrando, eu acabei de fazer um desabafo numa parte ao deputado Gustavo Aladares, e eu queria que os demais colegas deputados se unissem à minha fala. Essa casa está passando por um momento extremamente vergonhoso, vergonhoso por não votar 90 dias agosto, setembro e outubro. 90 dias que não se vota um projeto de lei. Eu já estive três vezes na presidência da casa dizendo, presidente, vamos montar aqui uma semana da segurança pública, pega projetos de deputados que estão prontos para o dia, vamos votar esses projetos, se não é da semana da segurança pública, outra área, mas vamos selecionar aqueles projetos de maior convergência, de maior convergência entre nós, entre aquilo que é possível estar votando, e vamos pautar as matérias e vamos votar. Porque essa história de um poder ficar dependendo de um projeto do poder executivo, ficar sob o cabreço do executivo, subjugado, isso é uma vergonha para o parlamento. E é uma vergonha independente de qual governador esteja sentado naquela cadeira e de qual partido. Isso tem que transceder, isso tem que ser acima, isso tem que ser um pouco mais de bril dos próprios parlamentares. Nós temos que ter um pouco mais de altivez, um pouco mais de um pensamento mais altruísta em nome do poder legislativo. 90 dias que não se vota, aí na hora que chega esse projeto, aí vamos correr, aí vamos votar, por quê? Porque é do executivo. Nós temos dezenas, talvez centenas de projetos de deputados prontos para a ordem do dia em primeiro e segundo turno, não chega a pauta. Isso é a maior decepção. No quinto mandato consecutivo de deputado estadual, a minha maior decepção enquanto deputado é a deformação do parlamento, é a forma subjugada do parlamento, é o atrofiamento do parlamento em relação aos demais poderes e especialmente o poder executivo. E não é deste mandato, não é deste governo, quero deixar isso claro. O meu pensamento em relação ao parlamento não é ao governo do PT, não. É a qualquer governador de qualquer partido. Os deputados precisam ser mais altruístas. E eu conclamo os colegas deputados para a gente pressionar o presidente, pressionar o presidente Adal Clever lá e falar assim, vamos pautar projeto de deputado. Se não tem acordo no projeto executivo, votemos. Já que o PL 4148 que trata o presidente João Magalhães do contrato dos agentes penitenciários, nós temos uma emenda lá que foi aprovada na comissão, mais de 50, a emenda de mais de 50 deputados do PT, do PMDB, de todos os partidos assinaram, todos os partidos assinaram a emenda para solucionar o problema dos contratos. Põe esse, põe esse que os deputados querem aprovação, mas nada. A casa está numa letargia, a casa está num estado de paralisia. É uma vergonha para nós, deputados. Não é para o executivo, não. A vergonha é nossa. A vergonha é nossa. Então, presidente, eu estou aqui fazendo um desabafo, aproveitar a votação desse projeto importante, mas conclamar aos colegas deputados. Nós temos condições de pensar um projeto ali, outro aqui, você tem, deputado Agostinho. Passou projeto na sua comissão, vários, estou falando de segurança, tem vários projetos prontos na hora do dia e às vezes projetos sem problema, sem grandes complicações com o poder executivo ou com qualquer outro poder, que nós poderíamos estar pautando, presidente. 90 dias sem votar nada. Semana passada foi uma guerra para votar três requerimentos com o pedido de formação. Uma vergonha. Eu quero aqui fazer esse desabafo e conclamar. Nós precisamos pautar projeto de deputado. Vamos fazer um apelo. Faço um apelo aqui, já fiz o apelo ao Gustavo Aladazzo, Gustavo Corrêa. Faço um apelo aqui ao primeiro secretário da Casa, que está aqui presente, e é o líder do Bloco Parlamentar Independente. Nós, se daqui a pouco, Agostinho, novembro vai embora, acabou. Se a gente for pensar direitinho, nós temos feriado agora, essa semana, trabalhamos amanhã, quinta e sexta emenda, sábado e domingo, depois nós temos outro dia 15 de novembro, o mês de novembro já está, já está curto. É uma vergonha, gente, eu estou falando aqui sinceramente, é uma vergonha, é uma vergonha para os deputados, é uma vergonha para os nossos assessores que nos auxiliam, para todos nós, para os servidores do Legislativo, para a consultoria, para todos nós. Nós estamos obstruindo a CCJ? Estamos. Mas põe projeto de deputado lá no plenário. Há quanto tempo nós temos projeto de deputado lá na pauta? Vamos pegar só do semestre passado, para trás? Está cheio de projetos de deputado. Eu mesmo devo ter uns três, quatro, pronto para o dia. no mínimo um projeto cada deputado tem. Se cada um tem um, nós somos 77. Onde está o altruísmo da Assembleia? Onde está o poder legislativo? Onde está? Nós estamos aqui de braços cruzados esperando o quê? Chegar ao final do ano para enfiar 200 projetos na pauta? E ficar aquele tem de manhã, tarde e noite, de manhã, tarde e noite? Vamos votar agora. Vamos votar antes. Desculpa o desabar, presidente, mas eu estou aproveitando aqui. Nós temos aqui o líder do bloco parlamentar independente e temos aqui o primeiro secretário. Vossa Excelência, presidente de uma comissão, eu sou presidente de outra. Então, nós temos que ir até o presidente, nós temos que cobrar do presidente, porque sem o presidente nada anda nessa casa. Se o presidente senta na mesa ali dos trabalhos, a conversa é outra. Mas se ele não senta, a casa não anda. Eu não concordo e não diminuo um segundo, um milímetro a minha indignação. O poder não pode andar a reboque de projeto de iniciativa do Poder Executivo. Desculpa o desabar, presidente. Presidente, pela ordem. Pela ordem, conceda a palavra ao deputado Rogério Correia. Presidente, eu pedi pela ordem, porque eu estou inscrito no plenário, quero ver se ainda consigo expor um assunto lá hoje. mas é rapidamente sobre o projeto que acabamos de votar. Agradecer ao presidente e a todos os deputados que estão aqui. Não votou ainda não. Vai votar. Ah, não votou não? Desculpa, presidente. A minha amenda, votação. Então, vou esperar, presidente. Desculpe, eu apressei antes da hora. Retiro minha questão de ordem. Queria fazê-la depois. Incessa a discussão em votação. Os senhores deputados que aprovam antes como se encontram. Aprovado. Conceda a palavra ao deputado Rogério Correia. Presidente, não é declaração porque eu não declaro, eu não votei, por isso que eu pedi pela ordem. Presidente, primeiro, agradecer ao conjunto dos deputados. É um projeto muito importante. É uma negociação feita entre o Sindhute e o governo Fernando Pimentel que possibilita que os professores adoecidos da Ex-Lei 100 que foram acolhidos no PLC 138 possam ter estendido o prazo agora para que façam perícia e se aposentem até dezembro de 2019. A data, deputado Sérgio Rodrigues, está preparando uma emenda, mas ela, deputado, embora não seja contra, ela pouco importa nisso. O fundamental, nós fizemos uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos sobre esse tema outro dia e os professores reiteraram muito que o fundamental é que se marque a perícia. quanto mais tempo demora, mais vai se fazendo a perícia e vai prorrogando a licença e as pessoas não se aposentam. Então, o que nós estamos estudando é uma forma de agilizar para que essas pessoas que já têm uma doença aguda, ao invés de ficar sendo protelado a sua aposentadoria, elas se aposentem, porque elas não vão poder mais voltar a dar aula, elas não podem ocupar outra função, porque antigamente, quando ela é professora efetiva, ela pode, ela sai de sala de aula e vai ficar dentro da biblioteca em outra função, mas, neste caso, ela não pode. Então, como ela não pode ser deslocada para outro local, eles ficam dando a licença, passam a licença e dão a outra licença, é aquela penúria para a professora toda vez ir para a perícia, fazer perícia. Então, o que neste caso tem que ser considerado é que se ela não é apta a dar aula e ela não pode ir para outra localidade da escola, ela se aposente. É isso que é o fundamento. Então, o problema do prazo não é o problema maior. Como isso não foi feito, é porque aí sim está se estendendo o prazo até dezembro de 2019. Mas o Sindicato, nesta reunião, nos pediu três emendas que eu apresentei, assinadas por vários deputados, que estão em plenário. Assim como o Rodrigues quer discutir a emenda posteriormente, eu preferi também fazer a discussão dessas emendas na próxima etapa, aqui na comissão, e retirei as emendas para que elas não fossem votadas hoje, até porque eu apresentei em cima da hora e o relator não teve condição de fazer um estudo delas. São três emendas que o Sindicato apresentou, que eu vou tentar... O Sindicato não solicitou, que sugeriu que apresentasse. O Sindicato sugeriu, eu sei que os ciúmes do Sindicato e da Bia são muito grandes, mas, retirando o ciúme, eu tenho até que ter muito cuidado, porque eu esqueço que o ciúme é muito grande e os deputados até se coçam, tem alguns. Mas, então, falando, o Sindicato me procurou e sugeriu que este deputado apresentasse as emendas e o fez numa reunião de uma audiência pública da Comissão de Direitos Humanos. E, com isso, eu acatei e vários outros deputados assinaram a emenda. São três emendas importantes. Uma, para falar sinceramente, ela tem custo, que atualiza esse salário, porque eles não estão sendo reajustados com o salário da categoria. Isso depende do governo enviar essa emenda. O outro é a manutenção do salário entre uma perícia e outra. A perícia, o Pimenta, ela faz a perícia? E demora a chamar. Enquanto não dá o resultado da perícia, a pessoa fica sem receber. Então, é a garantia de que ela vai receber. E a terceira é que, essa aqui, deputado João Magalhães, vou pedir ao sargento Rodrigo também, para ele prestar atenção nessa emenda, porque ela é muito importante, queria muito apoio de vocês. Ela é para o conjunto dos designados. Hoje, o designado aposenta pelo INSS. E, ao aposentar pelo INSS, ele perde, ele tem o direito do IPSENG agora. Enquanto ele está no exercício, ele pode pagar o IPSENG de saúde e tem o direito ao IPSENG de saúde. O designado, assim como todo servidor, inclusive, os servidores de reputamento amplo que pagam o INSS, podem pagar o IPSENG de saúde. É opcional. Mas, depois que aposenta, perde a opção do IPSENG. Então, nós estamos fazendo uma emenda para que todo servidor designado da educação possa optar por ficar no IPSENG de saúde pagando, evidentemente, aquilo que for a mensalidade do IPSENG. Se a lei permitir. Essa é a emenda que eu estou fazendo. Por isso que eu pedi à vossa excelência depois uma... Não, a emenda que eu estou apresentando é para permitir na lei virar lei. Isso vai ser um benefício, Rodrigo, para todo servidor designado e ele vai ter a garantia de que ele está no IPSENG. que já tem a concordância do governo. Eu queria dizer isso aos professores que já tem essa questão. Então, essas emendas vamos discutir depois, mas eu já queria anunciar como emendas importantes. Agradecer ao presidente por me permitir aqui a questão de ordem nesse momento. Muito obrigado, presidente. Projeto de lei 3.676, 2016, turno, primeiro turno, dispõe sobre licenciamento ambiental e a fiscalização de barragens no Estado. Autor, comissão extraordinária de barragens, a presidência avoca a relatoria e retira de pauta por falta de pressupostos. Vamos embora, presidente. Vamos embora. Não tem dez dias, não. O projeto só chegou na minha mesa semana passada, não tive tempo nem de ler. quem vai pedir prazo. Então, estou retirando de pauta. Ademais, projeto de 2016, ficou mais de um ano na comissão de meio ambiente e não houve nenhuma pressa para aprová-lo. Como domingo faz dois anos a tragédia de Mariana, todo mundo quer que aprova e afogadilha. O relator não teve nem oportunidade do relatório. Depois que eu ler, vou proferir meu relatório. Se houver mudança, vamos fazer. Vamos, presidente. Projeto de lei 3.819 de 2016, primeiro turno, dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo aduado ao município de Guidoval o trecho que especifica autor, deputado Tito Torres, relator, deputado Gustavo Baladares, o mesmo se encontra ausente, vou redesignar como relator o deputado Sargento Rodrigues, indago o relator que está em condições de emitir seu parecer. Perfeitamente, senhor presidente. Tenho a vossa excelência a palavra. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 3.859 de 2016, de autoria do deputado Tito Torres, o projeto de lei em picos dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo aduado ao município de Guidoval o trecho que especifica. A matéria foi publicada no Diário Legislativo no dia 27 de 10 de 2016 e distribuída às Comissões de Constituição de Justiça e Transporte, Comunicação em Obras Públicas e Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela justicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo número 1 que apresenta e a Comissão de Transporte, Comunicação em Obras Públicas e Administração Pública opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Vem agora a matéria a este órgão colegiado para receber parecer quanto ao método dos termos do artigo 8.8 combinado com o artigo 102 e inciso primeiro do regimento interno. Conclusão. Diante do expulso, opinamos pela aprovação do projeto 3.859-2016 no primeiro turno na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. E este é o parecer, senhor presidente. Obrigado, novo relator. Em discussão, parecer. Não havendo quem quer discutir, necessitar discussão e votação, os deputados que aprovam como se encontram, aprovado. Antes de encerrar, eu gostaria de fazer com defesa do nosso presidente Adolfo Lever Lopes. Eu, inclusive, participei de algumas reuniões onde, inclusive, os líderes, os próprios líderes da oposição, pediram que não se liberasse a pauta. E também foi pedido de vários deputados. Eu, pessoalmente, acho que já deveria ter votado os vetos e votado os projetos de deputados. Inclusive, Manhoaçu tem um projeto de doação. Nós estamos pagando R$ 30 mil de aluguel por mês, que é de suma importância para o município. E, até hoje, não foi votado porque a pauta está trancada. Eu acho que não é só a questão de apoio de governo que tem travado a pauta. Eu acho que são questões até de relacionamento interno aqui da casa. a palavra? O senhor, pode ocupar. Oi. Estou? Está em cima ou embaixo? Está, estou em ver. Vou depender, ele já ligou, está vendo? A presidência recebe o requerimento de autoria do deputado vice-líder do governo de Seu Ribeiro. Deputados, que subscrevem que nos temos o artigo 100 para a terceira linha de abertura de interno, seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento de Márcio Henrique Alvarenga Pimentel. Requer ainda seja dado ciência dessa manifestação a Juliane Ferraz Salomão Pimentel e a família do coronel na rua Coronel Oliver Fajado 292 Centro Leopoldina Minas Gerais. Em votação. Requerimento aos seus deputados que aprovam nesse ponto que se encontra. Aprovado. Cumprida a final da reunião, a presidência agradece a presença parlamentar e os convocos para a próxima ordinária determina a votação da área.